Hora de se preparar para mais um treino. Patins, joelheira e capacete. Tudo pronto para Heitor, de 10 anos de idade, arrasar em cima das rodinhas. Ele acabou de ser campeão brasileiro em três categorias do esporte. Nós estamos treinando atualmente três vezes por semana. Nós começamos com o aquecimento e depois a gente vai para a prática. E fora isso, ainda temos dias que a gente faz os exercícios off-skate, que é sem o patins com tênis, para trabalhar o fortalecimento do patinador. E geralmente nossos treinos ocorrem aqui no período noturno na Arena Pantanal. É meu objetivo, ganhar mais medalha. A vida é como andar de patins. Uma hora você cai e levanta, outra hora você escorrega, mas continua de pé. E isso o pequeno Heitor sabe muito bem, já que no início não foi assim tão fácil. A questão do patins e do aprendizado do patins é assim. A queda é inevitável, para quem quer aprender, da mesma forma uma bicicleta. Então o patins não é diferente. No começo ele caía bastante, às vezes se machucava, mas com a persistência, a vontade de querer aprender e tomou gosto realmente pelo esporte, fez com que ele superasse tudo isso e continuasse com esse esporte. E continua caindo. Aqui em Mato Grosso não existe uma federação do esporte. E o pai do pequeno atleta faz um apelo. A dificuldade é justamente essa, porque ele ganhou uma medalha, ganhou três provas, mas ganhou apenas uma medalha por ele ser estreante. E por ele não ser federado, uma federação, porque aqui no Mato Grosso não tem a federação de patinação e hockey. E aí nós até gostaríamos que de repente o secretário de esporte, as autoridades no meio esportivo, pudesse dar uma atenção. E que de repente a gente conseguisse abrir uma federação para que o Heitor pudesse, não só o Heitor, mas outros atletas, o próprio Kennedy também pudesse representar oficialmente o nosso estado. Porque se ele se federar em outro lugar, ele não tem como representar o nosso estado. E eu gostaria que não fosse dessa forma. Enquanto isso, Heitor vai treinando e se preparando para os próximos desafios que estão por vir. Sempre com os pés no chão, ou melhor, nas rodinhas do patins.